Esse vídeo é livre para todas as idades, não contém palavrões e nem imagens obscenas. Dino e Dina em O Ovo Trocado Acorda! Jossauro, acorde! Eu já falei pra você não dormir toda hora! Que foi, Dina? Eu não já falei pra você me chamar de Dino, não do meu nome verdadeiro? Você sabe que eu não gosto que você me chame assim? O que você quer? Fale logo! Ah é? E como que você me chamou ontem lá na frente de todo mundo? Fala! Você sabe, hein? Fale! Eu... eu... eu te chamei de... de Dinorah! Tome aqui, ó! Eu já falei que toda vez... então é assim, toda vez que você me chamar de Dinorah, eu vou te chamar de Jossauro Hernando! Então, vai lá pra dentro e vai sentar no ovo pra esquentá-lo! Nós precisamos que nosso filhotinho nasça, vai! Nossa, Dino! Dina, mas que coisa chata! Isso de novo? Por que a gente não faz igual todo mundo? Coloca o ovo no sol e espera ele esquentar! Porque se a gente deixar eles no sol, os outros vêm roubar! Eu já lhe falei isso! Então, vai lá pra dentro agora! Ou você quer tomar mais uma bufetada? Então, vai lá pro nosso filhinho nascer! Tá bom, Dina! Estou indo! Dino! Fique aí cuidando do nosso filhotinho! Fique aí sentado nele! Pra ele nascer logo! Porque eu vou ali, vou comprar algumas coisas pra gente e já volto, ok? Não saia do nosso pé do nosso ovinho! Eu já volto! Fique aí! Tchau, tchau! Nossa, como a Dina é chata! Nós poderíamos fazer como todos os outros fazem! Só colocar o ovinho no sol que ele iria nascer! Só isso! Mas a Dina gosta de complicar! Ela não quer mesmo que eu saia da caverna! Estou até vendo! Só pode ser isso! Ai, mas está me dando um soninho! Olha! Olha onde tem um ovo! Vou garantir o meu lanchinho! Oh! Tem um bobo bem aqui do lado dormindo, deixando o ovo dando sopa aqui! Vou atacar agora! Agora sim! Vou pegar! Nossa! Hum! Meu ovinho frito vai ficar uma delícia! Vou ali buscar outro! Pronto! Tenho dois! Vou buscar mais um! Hum! Vai ficar uma delícia! Nossa! Ai, que soninho mais gostoso! Nossa, eu dormi bem gostoso! Não! Eita! Meu Deus do céu! Cadê o ovinho? Nossa! A Dina vai me matar! Se eu não encontrar esse ovo! Nossa, bem que ela falou que era pra eu ficar bem esperto! Mas eu não... Eu dormi! Eita! Meu Deus do céu! A Dina vai me dar outra bofetada naquela! Eu preciso encontrar esse ovinho! Qual direção esse ovinho está? Pra onde ele foi? Eu não sei! Mas eu preciso encontrar! Você de casa sabe onde esse ovo está? Você está vendo o ovo? Estão! Está em que direção? Isso! Ele está ali no canto esquerdo! Boa, garotinho! Vocês me ajudaram bastante! Olha! Estão aqui! Está aqui meu ovinho! Opa! Ah! Vou pegá-lo! Qual será meu ovo? Lá só tinha um! Ah! Deve ser esse que está em cima! Com certeza! Vou pegar esse aqui! Prontinho! Agora vou levar esse ovinho e colocar no lugar! Pra Dina não perceber que eu perdi o ovinho! E ela nunca vai dar por fé que eu perdi o filhotinho! Ah! Ainda bem! Vamos lá! Vamos colocar o ovinho no mesmo lugar! E dessa vez vou ficar bem acordado! Pra Dina não perceber! Ou ela me dá outra bofetada daquela que dói muito! Muito, 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 muito! Vou colocar o ovinho no mesmo lugar pra ela não perceber! Prontinho! Agora eu não saio de perto desse ovo! Mas de jeito nenhum! Eu não quero levar uma bofetada da Dina novamente! Não vou mesmo! Agora eu só tenho que esperar a Dina chegar! Ou esse ovinho pode acabar chocando até antes! Pronto! Tomara que aquele emprestável do Dino tenha tomado conta do meu filhotinho direito! Pois se acontecer alguma coisa com ele, eu vou arrancar os cabelos daquele emprestável! Vamos lá! Ah, estamos perto de chegar! Tomara que ele esteja bem acordado! Pois o Dino, ele é muito dorminhoco! Só presta pra dormir! Olha ele aqui! Oi, Dino! E aí, tomou conta do nosso ovinho como mandei? Você não saiu daqui nem dormiu não, né? Não, Dina! Jamais! Eu não dormi nem por um segundo! Nem saí daqui! Eu tô de olho no meu ovinho desde a hora que você saiu! Se você está dizendo, então eu vou acreditar pelo menos essa vez, ok, Dino? É bom que você não me decepcione novamente, senão eu irei lhe dar outra bofetada daquela! Eu acho que você não quer, né? Não, 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 minha Dina! Calma, calma! Não precisa me dar outra bofetada! Já falei que eu fiquei acordado o tempo todo e não dormi! É bom mesmo! Pois se acontecesse alguma coisa com ele, você iria se ver comigo! Nossa, a Dina, se ela descobrir que eu perdi o ovinho e busquei novamente, ela me mata! Mas eu não vou correr esse risco, eu vou ficar quietinho! É por aqui mesmo! Vamos esperar o filhotinho nascer! A Dina! O nosso filhotinho nasceu! Opa, Dina! Só que tem algo estranho! Ele não parece muito comigo! Papai! Papai! Isso, filhotinho! Chame papai! Chame papai! 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 Dina, você não está percebendo que esse filhote é um pouco diferente? Não parece nem comigo nem com você? Você não está achando estranho? O que está acontecendo, Dina? Pare de ser besta, Dino! Eu já falei que ele é nosso filhote! É, ele pode ter nascido com algum tipo de diferença, mas é nosso filho de qualquer forma! Ô, Dina, mas será que ele é o nosso filho mesmo? Claro que é! A não ser que você trocou o ovo, deixou alguém levar o ovo e trocou! Você não deixou fazer isso não, né, Dino? Não, Dina, não, 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 jamais! É, deve ser que ele é nosso filho mesmo! Então, pare de ser imbecil e vamos levar nosso bebezinho para passear! Nossa, Dina, temos que ficar passeando de a pé! Será que não vou inventar o carro? Quanto será que vou inventar o carro? Não aguento andar mais a pé! O que é isso? Pare de ser preguiçoso, Dino! Tome aqui, seu imbecil! Pare de ser preguiçoso! Você é muito preguiçoso, Dino! Poxa, Dina, não é preguiça! Só estou com vontade de fazer, de andar, então não é preguiça! Custa eu querer que crie logo o carro para eu poder andar de carro? Nossa, Dina! Você não percebeu algo diferente naquele filhotinho? Percebeu o que, seu imbecil? O que eu vou perceber nele? Nossa, Dina, que criança feia! É verdade, Dino! Eu também achei uma criança muito feia! Vamos logo, Dino! Vamos apresentar o nosso bebê para todo mundo! Tá bom, Dina! Vamos lá, vamos apresentar o nosso filhotinho para todos os outros dinossauros! Será que sou eu que estou achando tudo isso muito estranho? Ou vocês aí de casa também acharam? Então família, vocês gostaram dessa série? Quer que ela continue a história da Dino e do Dino? Dino e Dina! Se vocês querem, vou deixar a meta aí de 2 mil likes para a próxima parte! Galerinha, faz assim ó! Se esse vídeo chegar a 100 mil visualizações, eu continuo com a série, ok? Então compartilha com seus amigos, com sua prima, tio, primo, todo mundo galerinha, ok? Se de bater 100 mil visualizações, eu trago a próxima parte! Então se vocês gostaram, clica no botãozinho, inscreva-se e ativa o sininho para você não perder a próxima parte! Ok? Então falou, até as próximas e... Tchau! 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 Tchau!